O recolho do Porto teve duas grandes penalidades, mas venceu o Benfica apenas por uma bola a zero. O título, esse está mais perto das antas. Sporting vence fora pela primeira vez. Triunfo em Chaves por 2-0. Balakov quebrou em guiço e marcou os primeiros gols dos Leões fora de Alvalade. A seleção nacional joga quarta-feira em Paris, um particular com a Bulgária. Carlos Queiroz vai estar em grande área. Boa noite. Peço-lhes muita desculpa por esta demora de entrada em campo. Este mês de novembro nasceu Azul com o Seno Boeiro. No curto espaço de quatro dias, o Futebol Clube de Porto instalou-se na pula europeia dos campeões e venceu, com extrema dificuldade, é certo, o adversário mais adversário, o Benfica. Azul segue também o campeonato pela carreira do Balnezes. E, vá lá, hoje, uma pincelada de verde, dada pela primeira vitória do Sporting em Casa Alheia. Mas vamos à história deste emotivo Porto-Benfica. Em noite de Nevoeiro, Veiga Trigo, árbitro internacional de Berja, de 41 anos, esteve à altura do Jogo das Antas, com bastante público, pese a transmissão, via TV. O Benfica denota uma entrega diferente de agentes do Norte ao espetáculo de futebol. Com o Porto com estufo de campeão a defender em casa o título, soube a liderança de Jorge Nuno Pinto da Costa. Benfica, na sua melhor exibição da época, com oito jogadores indisponíveis, quem jogou esta noite mostrou talento. Vítor Bahia, um dos cinco melhores guarda-redes da Europa. André, uma postura competitiva exemplar. No Benfica, de leste os avançados, Mostovoy e Jurane. Porto, no pontapé de saída, num jogo onde os meninos também são adeptos. Foi no meio-campo onde se travou a grande luta de posse da bola, do domínio do jogo. Foi o Porto o primeiro a acercar-se do último terço de terreno no adversário e o primeiro a avisar a baliza contrária, onde estava Silvino, que começou mal, mas rapidamente se recompôs. Semedo, esta noite, à direita, foi o primeiro a rematar. Semedo, um jogador em boa forma. Fernando Mendes rendeu veloso no Benfica. Mais juventude, menor concentração. Perdeu a bola a meio-campo. Situação difícil criada por Costa de Nove, travada em falta. Uma falta cometida sobre o vulgar com William e Schwartz. Atenção. Costa vinte. Amparo. Quando tenta romper, é derrubado. António Carlos, de pé esquerdo, executou por alto. Silvino, na reposição de bola em jogo, ofereceu o ouro ao adversário. A Costa de Nove. Faltou concentração e talento para executar um chapéu perfeito. Poco por desperdiçava, assim, uma situação de golo. Silvino remediava desta forma a imperfeita e desconcentrada execução do pontapé de baliza. Fez valer o seu 1,80m à sua elasticidade, à sua impulsão. Tónio dava nota da sua insatisfação. Bandeirinha passa em profundidade. Fora de jogo, mal acenalado. Se repara em movimento lento, no momento do passe, os dois homens do copo do Porto estão atrás da última linha de defesa do Benfica. Agora. Benfica, aos 14 minutos, ensaiou o seu primeiro lance ofensivo. Isaías chutou de fora da área. Era o sinal para um Benfica de ataque, a jogar sobre o meio-campo do campeão. Os remates sucederam-se. Bahia começou a ter trabalho. Primeiro canto do jogo para o Benfica. Mostra o vai. William, para o chão. Vítor Bahia, com segurança. André. Repare em movimento lento, na excelente rotação de cabeça do central do Benfica. A bola saiu, contudo, à figura do guarda-redes do Futebol Clube do Porto. Houve muitas faltas num jogo muito competitivo. Dos lances de bola parada, uma e outra formação tentaram tirar partido do trabalho específico que fazem ao nível do treino. António Carlos, de pé esquerdo, Silvino saiu bem a punhos. Paneira. Hélder integrando-se no último terço de terreno a criar superioridade numérica e arrematar. 39 minutos da primeira parte, dentro da área, o William derrubou Costa de Inove. Lance para grande finalidade. Sem margem para dúvidas, no seu movimento, Costa de Inove foi tocado no seu pé de apoio, o esquerdo. João Pinto rematou de pé direito. Silvino mostrou a sua atenção e a sua boa forma. Adivinhou para onde João Pinto bateu sem força e sem colocação à bola. Silvino recebeu os beijos agradecidos dos seus companheiros. Num final de primeira parte empolgando, dois minutos depois, Mostovoy prediçou a melhor oportunidade de gol do Benfica. Batido o Vitor Bahia, o vançado russo perdeu o enquadramento com a baliza e atirou ao lado. Segunda parte, manteve o alto índice competitivo. O Benfica voltou a manifestar a sua tendência atacante e a procura da baliza de Vitor Bahia. Aqui, Vitor Paneira, lançado em profundidade, viu a jogada interrompida. Claro benefício do infrator, uma falta de Jorge Costa antes do passe, parava um lance na altura em que o médio ofensivo encarnado se isolava. Fotógrafos a fotografarem um jogo ao Novoeiro. Tony, a expectativa de um bom resultado. Carlos Alberto Silva, a confiança de um grande número de soluções à mão. A plateia viu entrar Jorge Porto Itimov e o jogo mudou a favor do Porto. Mas ainda foi o Benfica a importunar a Bahia, apoiado nos seus defesas. A concentração do Porto, ao nível do último terço de terreno, vinha ao de cima. Bahia protegido. O Porto ganhava agressividade. Silvino respondia com competência. Do lado do futebol clube do Porto, junto ao oposto, Bandeirinha substituiu Bahia no último lance de perigo encarnado. Na sequência de um canto, dentro da área, o William dominou a bola com o braço. Falta que foi devidamente assinalada. Pode observar em movimento lento. Na rotação, o defesa do Benfica, com o braço direito, dominou a bola. Bandeirinha. Timofte. Carregado em falta. O rumeno iniciava o ciclo da marcação de bolas paradas. O perigo começava a rondar a baliza de Silvino. Rui Filipe. Nova Falta. A entrada da área do Benfica. A beneficiar a equipa orientada por Carlos Alberto Silva. Timofte punha Silvino à prova. No Benfica, Tony lançava Kukov no 11, em substituição de Paulo Sousa. No Porto, o melhor jogador em campo mostrava-se. Timofte. Grande tiro de pé esquerdo. Mais uma grande defesa de Silvino. Para reparar em promenade. Tony impaciente com a insegurança da sua defesa. Deste canto, o lance decisivo do desafio. 39 minutos de jogo da segunda parte. João Pinto. Jorge Costa em postura ofensiva. Derrubado dentro da arca por Alder. Lance para grande finalidade. Vega Trigo mostrou o cartão amarelo. Deveria ter mostrado o cartão vermelho. Já que o jogador do futebol com Porto, como vai poder observar agora em movimento lento no outro ângulo, já se encontrava completamente enquadrado com a baliza de Silvino. Em postura de poder fazer gol. Timofte. Pesca. Não perdoou. Timofte. O antigo internacional romano, a grande figura da partida. A solução que veio do banco do Porto. Para o campeão nacional vencer e ser aplaudido. Festa do gol. Concentração do Timofte. Não com muita força, mas bem colocado o remate. O que torna a vitória azul e branca ainda mais euforicamente festejada, tanto quanto foi difícil. Um resultado normal na história dos Jogos de Porto-Benfica. Tantas vezes terá acontecido um resultado como este. A surpresa aqui terá sido um bocadinho a forma como o Benfica jogou, parecendo ressuscitar daquele período negro, Gabriel Alves, em que andou para aí mergulhado. É verdade, o Benfica teve uma excelente postura competitiva esta noite, não só pela postura em si, mas também sobre o ponto de vista técnico e tático, sobre aquilo que Toninho conseguiu colocar no seio do grupo que orienta agora. Não foi um Benfica defensivo. Começou logo porque não entrou no estado das Antas com três defesas centrais. Entrou só com dois. Depois porque discutiu a posse da bola, discutiu o jogo e discutiu o resultado logo a meio campo. E ainda depois porque foi em busca da grande área do Futebol Clube do Porto, isto é, da baliza do experiente Vítor Bahia, embora jovem. Portanto, foi um Benfica de ataque, um Benfica competitivo, um Benfica que não se amedrontou nada com o excelente recheio do Futebol Clube do Porto. Todos os conhecem ao nível da sua organização e da sua capacidade. Portanto, esta vitória do Futebol Clube do Porto tem um sabor ainda maior, digamos, tanto quanto foi difícil. E não foi nada desanimador a Benfica esta tarde? Eu penso que o Benfica, com oito jogadores indisponíveis, depois do bom resultado e já da exibição ensaiada a semana passada frente ao Boa Vista, com este resultado, que não é positivo, mas com a exibição que conseguiu fazer em casa do seu grande adversário, que é o Futebol Clube do Porto, no presente momento, pelo menos parece que o Tony conseguiu agarrar o grupo. Há duas horas encontraram-se como adversários, agora é passar a companheiros da equipa. São os jogadores do Benfica e do Futebol Clube do Porto, estão no hotel, no Gaia Hotel, na situação de convocados para a seleção de final. Mas será ainda do Porto, Benfica, que se vai falar, com certeza, com o nosso companheiro Carlos Daniel. Carlos Daniel, o lance é seu. Muito boa noite, então. Avançamos, continuamos na grande área agora aqui em Vila Nova de Gaia. Ao meu lado está o Domingos. Gostávamos de ter aqui, igualmente, um jogador do Benfica, um dos cinco internacionais convocados por Carlos Queiroz para o jogo de quarta-feira com a Bulgária. Os jogadores do Benfica foram, contudo, jantar e nenhum mostrou disponibilidade para estar connosco. O Domingos ainda não jantou, mas está aqui. Domingos, que estão obrigatórias nesta altura, toda a gente já começa a dizer isto. Apenas 11 jornadas, mas 5 pontos à maior em relação ao Sporting. 6 em relação ao Benfica. Embora o Benfica tenha menos um jogo, o Porto está a começar a correr sozinho para o título. Bom, demos um passo importante, portanto, ao ganhar o Benfica hoje nas Antas, mas o campeonato ainda não está decidido, porque o campeonato ganha-se também com as equipas pequenas, porque nós temos de trabalhar realmente para que as surpresas não possam aparecer daqui para a frente. Mas, Domingos, agora a equipa está muito mais responsabilizada. O Futebol Clube do Porto, com esta vantagem, os seus adeptos começam quase a exigir nova conquista do título e há a pulo dos campeões, que uma vez atingida, é naturalmente também outro grande objetivo. Vem uma sobrecarga de jogos e há uma grande carga emocional em termos de responsabilidade na equipa, não? Sim, portanto, já esta semana tivemos um jogo muito importante contra o Sião e nós estávamos um bocadito preocupados que isso se pudesse sentir neste jogo. Foi bom que não se sentiu, a equipa trabalhou bem e mereceu esta vitória, portanto, agora há mais jogos para disputar. O Gabriel Alves já analisou este Porto-Benfica. O Benfica foi hoje um adversário extremamente incómodo para o Porto, mais ou menos do que o que vocês esperavam? Sim, o Benfica teve uma postura competitiva excelente, que é de salientar, realmente esteve muito bem. Esperavam um Benfica mais frágil ou mais defensivo, talvez? Não, nós já sabíamos que o Benfica ia arriscar muito neste jogo, porque era um jogo mais importante do Benfica, porque perdendo, ficaria a quatro pontos, portanto, com o jogo, ganhando este jogo em Passos Ferreira, com o Passos Ferreira, portanto, mas de qualquer maneira, acho que o Porto venceu-lhe bem. O Porto desperdiçou ainda uma grande comunidade, o Benfica reagiu muito bem na segunda parte, nessa altura houve algum receio que o Benfica pudesse marcar, fora algumas ocasiões aconteceram também para os encarnados. A equipa tem que ser um pensamento positivo, e acho que nós, mais tarde ou mais cedo, acabaríamos por ganhar o jogo. Eu não vou ir em que mudou o Domingos? Para nós não, porque nós praticamente... Víamos bem, o público acho que não viu tão bem como nós. Eu faria daqui uma pergunta ao Domingos, e que tem que ver, no fundo, na sequência, o Carlos Daniel já perguntou, que é esta sequência de jogos, esta continuação de jogos, para as provas europeias, para o Campeonato Nacional, para a Taça de Portugal, para a Seleção Nacional, vem um período muito intenso para o Futebol do Porto, e para alguns dos seus jogadores em especial. Pensa que essa coisa do pico de forma, como se costuma dizer, e é verdade, vai ter durante um período longo de meses, que vai durar esta dupla competição do Futebol do Porto? Bom, são muitos jogos, isso é verdade, e esta época está sobrecarregada de jogos, a nível de seleção e de Taça dos Campeões. Vai ser uma época muito sobrecarregada, mas, de qualquer maneira, um profissional de futebol tem que estar preparado para isso, e espero que não haja muitas razões, no Futebol do Porto principalmente, para que realmente todos os profissionais possam corresponder. Muito obrigado, Carlos Daniel, não sei se tem alguma ideia para continuar. Já agora, talvez, uma pergunta final, Domingos, já encontrou alguns dos seus agora colegas na Seleção do Benfica, há alguma piada que tenha surgido já a vossa para eles, ou é o deles para vós? Há uma questão de respeito que temos com os nossos colegas, que são profissionais de futebol, e nem comentámos isso ainda. Agora são todos da mesma equipa? Evidente, vamos todos lutar para que realmente possamos trazer a vitória sobre a Bulgária, que é aquilo que nos interessa. A tal equipa de todos nós está concentrada, portanto, agora, aqui no Gay Hotel, preparando o encontro com a Bulgária em Paris. Muito obrigado a ambos, grande área segue e segue com os casos do jogo, meu caro Ditor Correia. Já se tem falado muito nisso hoje, mas... Já, já falámos muito, mas hoje até é bom que se volte a falar, porque me apaz restar a contribuição que o Vega Trigo deu para que o futebol clube do Porto Benfica fosse um jogo que, embora tendo casos, foram decididos da melhor forma, de forma correta. Duas grandes penalidades indiscutíveis, e diga-se de passagem que não só face à dificuldade do jogo, mas também pelo condições climatéricas anormais face ao forte nevoeiro que caiu no estado das Antas e que torna mais difícil o julgamento de todos estes lances. Vega Trigo procurou estar em cima dele, dos lances, e nas grandes penalidades decidiu, como devia ter decidido. Vamos ter a oportunidade, uma vez mais, de rever. No entanto, na segunda grande penalidade, Hélder, ao ceifar o jogador Jorge Costa, quando ele ia com grandes probabilidades de obtenção de golo, deveria, efetivamente, ter sido expulso e não advertido. São estas as situações do Porto Benfica que vamos ter a oportunidade de, uma vez mais, rever os lances, as grandes penalidades. A primeira, o desvio, o desvio afinta de Costa a 19, e depois, como disse o Gabriel Alves, efetivamente, a falta no pé de apoio. E indiscutível a grande probabilidade. O segundo caso, também, ainda mais claro, porque já havia, muito menos nevoeiro, a infração de Hélder aos jogadores Jorge Costa. Já estava isolado, tinha só o guarda-reste pela frente, a lei é claríssima e determina nestas situações a expulsão do jogador. Aqui está, uma vez mais, isolado, e agora vai ser ceifado. Portanto, seria a expulsão. Obrigado, Vítor Correia. E pronto, bola fora por uns instantes. Os resultados da 11ª jornada do Campeonato Nacional de Futebol da 1ª Divisão foram os seguintes. Passos Ferreira, 1, Tircense, 0. Polenenses, 1, Salgueiros, 0. Estrilo, 2, Famalicão, 2. Marítimo, 1, Braga, 0. Beiramar, 2, Espinho, 1. Guimarães, 2, Farense, 0. Chaves, 0. Sporting, 2. Futebol Clube do Porto, 1. Benfica, 0. Gil Vicente, 0. Boa Vista, 2. Estes resultados não confirmaram em absoluto a tal vantagem de jogar em casa e tiveram outra nota digna de nota. À 11ª jornada, o Balenenses vai em 10 jogos seguidos sem perder. E hoje venceu outra das equipas surpresas do campeonato, o Salgueiros. Gabriel, este foi um resultado e é uma proeza do Balenenses e há também salientar a primeira vitória do Sporting e os primeiros golos que o Sporting marcou em casa alheia. É verdade. O Sporting, com esta vitória em Chaves, se relançou, digamos, neste campeonato. O Sporting está, nesta altura, na 3ª posição, com 13 pontos, 5 do líder, que é o Futebol Clube do Porto. Duas vitórias fora, a do Sporting e a do Boa Vista. Um empate, de resto, 6 vitórias em casa, numa jornada que teve 17 golos. Continua-se a dizer que o espetáculo continua, a não ser muito rico em comparação com outros campeonatos europeus. Por exemplo, o italiano, que este fim de semana teve 33 golos e 3 resultados de 5 a 1. Fica aqui, talvez, um convite para os dirigentes e técnicos do nosso futebol, porque não se reúnem, à semelhança do que fizeram os italianos, que também era um campeonato muito pobre em golos, muito tático, e agora é um campeonato de grande espetáculo. E parece-me que da sequência do diálogo entre os dirigentes e os técnicos... E foram para os espetáculos. E o futebol é mais rico e o público vai mais? Não sei se isso também não obedece a uma lógica comercial que já não tem que ver com as regras do jogo propriamente dito, porque o jogo permite que uma equipa defenda com quantos quiser defender, não é? É verdade. O jogo em si próprio, não é? É verdade, mas o futebol de contenção não é tão bonito como o futebol de ataque. Mas quando os treinadores se reúnem e dizem vamos jogar menos à defesa para haver mais espetáculo, também revela que a vertente do espetáculo, e o dinheiro que ele movimenta se sobrepõe, ou pelo menos anula uma parte daquilo que era o interesse de cada treinador. Pode jogar com 17 centrais, não, mas 2, 4... Mas essa é uma verdade, mas também é verdade que o público quer ver é golos no grande espetáculo. Sim, eu só digo isto lamentando, ou lamentando é uma palavra excessiva, mas estranhando isso surgir de uma combinação entre adversários, não é? Pode ser uma questão de filosofia, que seja, portanto, lançada, digamos, num calendário, numa competição. E eu penso que a filosofia, se for seguida por todos, portanto, o espetáculo tem outra dimensão e tem outra profundidade. Eu só queria dizer o seguinte, chamar a atenção para o Braga e os Chaves, são os clubes que têm maior número de derrotas. E o Boa Vista ganhou fora. Sim, sim, mas eu estou a falar agora dos derrotados, do Boa Vista falei, ganhou hoje o Vicente, mas Braga e Chaves, 6 e 7 derrotas cada um, são os dois últimos da tabela classificativa. Estamos a um terço do campeonato, nada de grandes pesagios tristes. Mas vamos então ver o rosário dos jogos desta 11ª jornada do campeonato de futebol da 1ª de Vila. Esta tarde, no Restelo, assistiu-se a uma boa partida de futebol que opôs Belenenses e Salgueiros, as duas equipas de sensação desta época. O Belenenses esteve muito bem, especialmente na parte inicial do encontro, e marcou o único golo do jogo, logo aos 9 minutos. Trabalho de Luís Gustavo a proporcionar a Gonçalves uma finalização vitoriosa. E para além de ter sido este o golo que deu o triunfo ao Belenenses, assinal-se também que agora Gonçalves comanda a lista dos melhores marcadores com 6 golos, empatado com Riqui, do Boa Vista. Reageu o Salgueiros, mas o guardião Pedro estava em tarde inspirada e aqui nega o golo, primeiro a Nicolich e depois a Rui França. Mas neste primeiro tempo, o melhor futebol era dos Azuis do Restelo, que neste livro estudado, aos 44 minutos, dão disso um bom exemplo. Faltou apenas a Gonçalves, o remate. Para a segunda parte, o Salgueiros surgiu mais determinado e sobretudo com um futebol mais coeso e objetivo, criando muitos problemas à defensiva da equipa da casa. Belenenses que aos 61 minutos vê Mauro Aires sair para dar o seu lugar a Milton Mendes. O argentino lesionara-se e foi de imediato transportado ao hospital. Mauro Aires tem uma pequena fratura no cúbito e penso que, em princípio, por aquilo que o médico nos disse, que podemos contar com ele para o próximo jogo. Mas isso temos a semana toda para depois saber se realmente ele poderá dar o contributo ou não no próximo jogo com o Famalicão. Aos 75 minutos, Draskovic cai na área e o árbitro Mário Leal nada a sinala. As imagens também não esclarecem se a decisão do juiz de Leiria foi acertada. Dois minutos depois, Gonçalves obrigou o guarda-redes Besta a uma defesa apertada, mas também o Salgueiros esteve muito perto de marcar. Mesmo sobre a hora, Pedro nega autenticamente o empate desta feita à Milovac. Mas apesar da derrota, o técnico do Salgueiros gostou do comportamento da sua equipa. A segunda parte foi excelente, em todos os aspectos, onde o Salgueiros foi muito melhor do Belenense. Penso que assistimos de uma partida muito boa, interessante, onde os dois clubes, duas equipas mostraram porquê estão no terceiro e segundo lugar. Penso que o Belenense na primeira parte dominou, justificou estar a ganhar um zero e depois na segunda parte houve uma reação muito positiva da parte do Salgueiros, impressionou, andou sempre à procura do empate. Nós, por seu lado, estávamos à procura do segundo golo que nos desse a tranquilidade. Penso que é de realçar realmente o empenho dos jogadores de ambas as partes. Gil Vicente e Boa Vista deram hoje o mau espetáculo de futebol, onde o árbitro Lourenço Ferreira foi muito cedo transformado em figura central. Isso pelos cartões amarelos que mostrou logo ao início e por não assinalar esta pretensa falta por alegada mão de Venâncio. O Boa Vista esteve melhor na primeira parte e fez o primeiro golo mesmo em cima do intervalo, por Artur. A festa achadrezada repetiu-se na segunda parte. De novo, Artur em evidência. Do seu remate, resultou um canto que Nelo iria marcar à maneira curta. Depois, com alguma passividade da defesa local, conseguiu rematar para o 2 a 0. Desta vez, o Gil Vicente conseguiu reagir, mas os seus avançados não acertaram a pontaria. Aqui, foi a Grunovic a desperdiçar. Lourenço Ferreira errou. Aqui devia ter marcado grande penalidade. O toque em Artur é nítido. Alfredo conseguiu fazer uma defesa espetacular, depois de um remate acrobático de Marcelo. O Gil Vicente não conseguia reduzir a desvantagem. Logo a seguir, o mesmo jogador falhou incrivelmente com a baliza completamente escancarada. Alfredo e Marcelo voltaram a estar em evidência. Aqui, o guarda-redes de Boa Vista atinge o avançado de Barcelos. Não viu nenhum cartão, mas levou com uma pedra na cabeça. Foi a última coisa fora da banalidade que aconteceu. Lourenço Ferreira fez um trabalho muito nervoso. No estádio dos Barreiros, no Funchal, Marítimo e Braga, foram duas equipas de futebol inconsequente, pautado pelo nervosismo dos jogadores, repetindo-se nos passos transviados. Só de livre, por Heitor, aos 22 minutos, surgiu o primeiro remate para a defesa de Zenon. Aos 38 minutos e 30 segundos, finalmente, um lance com princípio, meio e fim. Admire na condução do lance. Passe para Jorge Andrade e devolução deste. Depois, remate enrolado a fazer o único tempo da partida. Um golo que não trouxe grande alteração à produção das duas equipas. Com o Braga a revelar-se incapaz de responder. E este lance de Chiquinho nem chegou mesmo a constituir problemas para bizarro logo de seguida. A abertura do intervalo, Edmilson vai perder aqui uma chance de fazer o 2 a 0. O seu centro-remate vai à Barra. Após o intervalo, o Marítimo surgiu mais concentrado e a controlar o jogo. Edmilson falha espetacularmente aos 61 minutos. Vitor Manuel faz entrar Forbes e Eugênio, mas sem resultados pratos para a sua equipa aqui, o oblicou a reclamar livre e direto, mas a bola ressalta de Jorge Ferreira para Zenon. Aos 76 minutos, este remate de Forbes é o único sinal de perigo para bizarro em todo o encontro. Depois, Marítimo reduzido a 10 elementos por lesão de ladeira. Braga assim em vantagem numérica nos últimos 10 minutos do encontro. Vantagem numérica que não dá quaisquer resultados pratos. Hoje, aos jogadores bracarenses, faltam talento e capacidade para fazer algo diferente. No final, vitória justa do Marítimo, num jogo que teve um trabalho positivo de Jorge Coroado de Lisboa. O Beiramar impôs-se logo de início, mostrando forte pressão ofensiva perante um espinho que só reagiu na segunda parte. Do corridos 9 minutos, a marcação de um canto porado, Cabral, com um pequeno toque de cabeça, colocou o Beiramar em vantagem por 1-0. O espinho ainda tentou reagir, criando algumas situações, mas sem consequências, enquanto que o Beiramar ia marcando posição. Dino, depois de ter feito o mais difícil, desperdiçou mais uma excelente oportunidade para colocar em vantagem a sua equipa. O resultado sofreu nova alteração, aos 16 minutos. Jorge Silvério, na conversão de um livre, cursou para o lado esquerdo e Vítor Duarte respondeu com um segundo golo, sem resposta. Poucas foram as oportunidades do espinho. Hado solicitou Chico Faria pelo lado esquerdo e este falhou na recepção, perante a defesa sólida dos locais. 2-0 vantagem ao intervalo do Beiramar. Na segunda parte, Quinito fez entrar a Aziz para o lugar de Eliseu, o que veio a resultar na toada do jogo. O espinho subiu no terreno e aproveitou bem as falhas na defesa local. O Beiramar apercebeu-se a situação e voltou a sair da sua intermediária. Dino foi, a partir dos 75 minutos, o elemento mais ativo no ataque do Beiramar e, em vários contra-ataques, o avançado a Varense podia ter ampliado o resultado. Mas, aos 82 minutos, favorecido pela abertura da defesa a Varense, o espinho pôde reduzir a diferença por intermédio de Aziz. Estava estabelecido o 2-1. Quinito, nos últimos minutos, apostou forte, colocando o guarda-redes Silvino no ataque na tentativa de atingir o empate. Nada feito, a vitória foi para o Beiramar por 2-1, arbitragem positiva de Miranda de Sousa do Porto. O Estoril foi a primeira equipa a procurar o gol, mas, curiosamente, marcou sempre a seguir ao famalicão. O guarda-redes Luís Vasco foi, de resto, uma das figuras do jogo, oferecendo tranquilidade necessária para um conjunto que apostou no contra-ataque como forma de chegar à baliza contrária. Começou a fazê-lo depois da natural pressão da equipa do Estoril nos primeiros minutos. Mitarski deu algum trabalho a uma defesa que não contou com Paulinho. O búlgaro esteve mesmo na origem do primeiro golo. O trabalho na esquerda é dele, depois o pormenor de Medan a iludir os defensores da casa para o remato facilitado de Pauque, que bateu Du. Aos 32 minutos, o famalicão adquiriu uma vantagem no marcador, ao que o Estoril respondeu, denotando uma certa falta de concentração. Este remate de Diego, pouco depois, constituiu um dos lances de perigo criados. E outro, de Carlos Manuel, já a um minuto do intervalo, não conseguiu mais que evidenciar as qualidades do guarda-redes contrário. O Estoril chegou ao intervalo a perder, mas na segunda parte teve todas as condições para dar a volta ao resultado. Maurício, que já tinha ameaçado, fez o empate no primeiro minuto e pouco depois, Medan foi expulso por acumulação de amarelos. O que parecia fácil, no entanto, complicou-se. À medida que os minutos passavam, sem que o golo acontecesse, mais por demérito de quem finalizava, o Estoril foi acusando a pressão dos últimos lugares da tabela. Aos 21 minutos, a Voinov desperdiçou uma das melhores situações de golo. O famalicão voltou a marcar. De uma falta inexistente, mas assinalada pelo Sr. José Felipe, nasceu o livre que Mitarski cobrou de forma superior. Os norteãs voltaram a fazer um golo contra a tendência de jogo, mas que justificaram pelas oportunidades que desperdiçaram mais tarde. Erros da defesa anfitriã proporcionaram lances como este, conduzido por Mitarski, e nos quais só o aspecto de finalização esteve em plano negativo. A jogar contra uma formação com o mesmo tipo de objetivos, o Estoril viu-se na contingência de ter que lutar por um ponto apenas. Conseguiu, já em período de descontos, com um grande golo de Voinov, do qual não temos imagens. De qualquer modo, a satisfação foi maior por banda do adversário. O Vitória de Guimarães, que foi sempre a equipa mais ofensiva durante todo o encontro, viu o Farense ficar reduzido a 10 unidades aos 25 minutos, quando João Mesquita mostrou-se como cartão amarelo à Açã, por palavras dirigidas ao árbitro. Tentando tirar partido da situação, neste lance, e depois de um bom trabalho de dane, Arturo Jorge obrigava Luís Manuel a uma defesa apertada. Numa das poucas descidas do Farense à área adversária, os algarvios conseguiam atrapalhar, mas sem criar perigo. Quando já todos esperavam pelo intervalo, Quim Machado cruzava na direita, e Dan, perante a passividade dos adversários, inaugurava o marcador, um golo de oportunidade que se justificava. Na segunda parte, mantinha-se o domínio do Vitória, e logo nos primeiros minutos, Arturo Jorge obrigava Luís Manuel a mais uma boa defesa. Aos 59 minutos, surge o caso do jogo. Sérgio Duarte, em contra-ataque, consegue isolar-se, Paulo Jorge trava o seu andamento, e João Mesquite nada a sinala. Sem hipótese de chegar à bola, o jogador Farense rasteira Paulo Pereira pelas costas, e vê o segundo amarelo. Bem mostrado pelo árbitro, que, no entanto, errou, ao não parar o jogo, e exibir a cartolina a Paulo Jorge, quando este agarrou Sérgio Duarte. A jogar com 9 unidades, o Farense podia ter empatado, mas Amarildo chegava ligeiramente atrasado. À passagem dos 74 minutos, Pedro rematava com força, Luís Manuel não conseguia segurar, e Dan, oportuno, aumentava a vantagem da sua equipa. Vitória justa do Guimarães, num jogo em que João Mesquita do Porto cometeu alguns erros, quase sempre a favor dos locais. O Sporting conseguiu finalmente marcar fora e ganhar. A vítima foi o Chaves, agora orientado por Henrique Calisto. Oitavo minuto de jogo, primeira grande oportunidade construída e descrediçada. Balakov, depois de se escapulir a Gilmar, não é suficientemente lesto no remate, e o Chaves sai incólme do lance. Mais ofensivo, o Sporting voltou a criar uma situação delicada junto da baliza flaviense, mas um posicionamento ilegal anulou o lance. Ao 24º minuto, uma sequência de espanto, depois de um livro mal assinalado contra o Chaves, já que não houve intencionalidade no passe ao guarda-redes. Remates, devolações sobre a linha, o Poste a dar uma ajuda, e por fim, o tiro por alto. Realmente espantoso. E com 0-0, se chegou ao intervalo com lives de injustiça para o Sporting. Segundo tempo, o Sporting, outra vez em ritmo de ataque, excelente jogada, Capucho atira fraco. À passagem do 17º minuto do segundo tempo, concretiza-se a supremacia suportinguista. Balakov atira rasteiro e bate Gilmar, traído pelos ressaltos da bola. Três minutos decorridos, o Chaves também leva a bola ao fundo da baliza de Ivkovic, mas Paulo Paraty anulou o golo por indicação do seu auxiliar. A cocula partira em posição ilegal. E seria o suporte não resolver a questão através de uma grande penalidade por falta inequívoca de Gilmar. O lance é primorosamente transformado por Balakov. 0-2, bom resultado e boa exibição dos Leões perante um Chaves mais curioso do que eficaz. Após a 11ª jornada, a classificação referente à 1ª divisão é a seguinte. O Futebol Clube do Porto comanda com 18 pontos. Segue-se o Bolonês com 16 e o Sporting com 13. Com 12 estão o Benfica, o Salgueiros e o Boa Vista, mas o Benfica tem um jogo a menos. Com 11 pontos estão o Marítimo, o Beiramar e o Guimarães. O Passos de Ferreira, que tem um jogo a menos com o Benfica, o Espinho, o Famalicão e o Estrela Praia, têm todos 10 pontos. Seguem-se 3 equipas com 9 pontos. O Gil Vicente, o Tircense e o Farense. 8 pontos têm o Sporting de Braga e no final da tabela o Chaves com 5 pontos. E vamos fazer ainda uma radiografiazinha sobre alguns desses lances, chamados casos do jogo. Vítor Correia, que creio que se lancionou, de dois jogos. Bom, dois jogos. O primeiro refere-se ao Passos de Ferreira de Tivicense. Vamos verificar uma situação que antecedeu o golo do Passos de Ferreira. Um salto embrulhado do jogador do Passos de Ferreira, que terá transportado a bola com o braço e com a mão e depois obtém o golo. É possível que o árbitro colocado na sua diagonal tenha visto o jogador pelas costas e por isso não tenha punido esta infração. Estamos a ver o salto, depois o transporte da bola e depois a obtenção do golo. O jogo com o Chaves Sporting também nos merece dois comentários. Um é em relação a uma punição do guarda-deiro dos Chaves por um atraso de bola que não é deliberado. que não é feito com o pé nem com a canela. Vai-se verificar que o atraso... O jogador joga a bola com a coxa. Há um segundo jogador, conforme estamos a ver na imagem, há o salto. Agora o jogador joga com a coxa. Vamos ter a hipótese de devolver de outra maneira. O jogador falha e o guarda-deiro pode jogar a bola com a mão. Para o Parati, que se vê por trás das imagens, veia-se agora nitidamente o jogador. Vai jogar a bola com a coxa. E o outro jogador não chega a tocar. Portanto, o guarda-deiro podia, efetivamente, jogar a bola com as mãos. O segundo caso é o golo anulado ao desportivo de Chaves. Dois erros do fiscal de linha de Paulo Parati. O primeiro, não sancionando uma desblocação do elemento do desportivo de Chaves que se encontra posicionado sobre o nosso lado direito, o lado do estado do fiscal de linha. E depois, punindo o jogador que obtém o golo, quando o colega lhe passa a bola e ele está atrás da linha de bola. É isso que nós vamos ver neste segundo caso do Chaves Sporting. Aqui está a bola. Aqui no lado direito está o jogador em posição irregular. E depois, quando é feito o passe, o outro jogador do Chaves está atrás da linha de bola. Portanto, dois erros do fiscal de linha que o árbitro naturalmente sancionou porque acredita. E nós, quando lá andamos, acreditamos que quem está melhor colocado é quem deve ajuizar. E o fora do jogo é para o fiscal de linha. Vamos ter a oportunidade de ver que o jogador sobre o lado esquerdo está atrás da linha de bola quando é feito o passe. E é que está. Mas não terá marcado o primeiro fora do jogo? Não marcou o primeiro e depois marcou um que efetivamente não existia. Enfim, situações que acontecem normalmente. Obrigado, Vitor. Vamos rever agora os golos da jornada. Mas há um autogolo nosso. Devido a que um daqueles imprevistos, aliás, também tendo estar previstos, um golo não foi captado pelas nossas câmaras. Trata-se do segundo golo do Estoril, do Boi Novo, que assim, se aqui assim sente, não entra na votação. Outra verá, com certeza, que mereça a escolha como o melhor golo da jornada. O que é o melhor golo do Estoril? Vamos lá. 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 A calendarização do Campeonato Nacional e das Seleções Nacionais foi feita em janeiro do ano passado, com os intervenientes responsáveis pela organização de toda a estrutura do futebol nacional, a Federação, representantes dos clubes do Nacional da Primeira Divisão, Liga. Nós estudámos toda a calendarização. Esse estudo e esse projeto durou ainda cerca de um mês ou dois meses até ser definitivamente aprovado. E creio eu que a imprensa, na altura, deu o eco, deu o relevo ao facto de, pela primeira vez, a mais de sete meses, que tenha sido o início do Campeonato Nacional, estar feita toda a calendarização até a dezembro de 94, o que foi, enfim, grato para nós e ver elogiado o trabalho que nós desejamos antecipado e organizado. Portanto, toda a estrutura do calendário foi decidida, organizada de uma forma coerente, com os clubes. Evidentemente que nestas alturas surgem sempre algumas observações e críticas, mas eu penso que cabe a todos nós, responsáveis, sabermos exatamente como conduzir, no fundo, os jogadores nestes momentos, saber gerir a condição física deles, saber gerir as responsabilidades que temos com a seleção, saber, no fundo, também as responsabilidades que eles têm perante os seus clubes, e cuidar de uma forma, enfim, extremamente correta, relativamente às decisões técnicas que devemos tomar no momento deste. Eu devo dizer... Falou-me aí que tudo foi feito em entendimento com a Federação. Com os clubes e com a Liga dos Clubes. Não desiste a perguntar e quanto a desentendimentos com a Federação. Já está tudo mais ou menos... Eu penso... Falou-me aí, voltou a paz? Neste momento não é, talvez, o momento mais oportuno para estar a falar sobre isso. Como sabe, a direcção da Federação emitiu um comunicado. Um dos pontos atribui ao Sr. Vice-Presidente das Seleções e do Departamento Técnico a responsabilidade de dirigir um debate específico, organizado e coerente relativamente a esta matéria. Certamente que ele o irá fazer e julgo que ainda bem, em boa hora, porque é tempo, de facto, de se discutirem coisas com seriedade, com razão, com inteligência relativamente àquilo que nós queremos para a Federação de Coisas de Futebol, aquilo que nós queremos para as Seleções. E eu creio que até essa sua pergunta se encaixa na anterior. Porque uma das questões que se coloca fundamentalmente ao país, à Federação e ao futebol, é sabermos que seleções queremos, que representação queremos para o país. Devo, por exemplo, lembrar que a Suíça, que é o nosso adversário direto neste momento, está em estágio e todos os jogadores cumprirão o estágio da preparação sem sequer jogarem a curto prazo 9, 10 e 11, tendo em vista o grande objetivo que é a qualificação para os Estados Unidos. Portanto, se de facto nós queremos seleções com dignidade, com representação nacional, temos que fazer alguns sacrifícios e temos que saber gerir, no fundo, todos os interesses e, certamente, com os responsáveis da seleção em contacto direto com os treinadores e com os presidentes e os principais responsáveis dos clubes, encontraremos a melhor solução para as seleções, para os clubes e, naturalmente, para os jogadores que servem à seleção. Obrigado, professor Carlos Esqueiroz. Eu ainda fazia uma pergunta, pedindo-lhe uma resposta muito rápida. Verifica-se que uma das grandes dificuldades da seleção portuguesa é marcar golos. Jogar bem já provou e que é muito capaz de fazer com a sua orientação e também marcar golos, alguns, naturalmente, mas a peça é sempre a marcação de golos. No jogo que o professor assistiu hoje, pronto, houve um golo de penalti, aliás, marcado por um rumeno, e os dois pontas de lança, tanto do Benfica, os dois jogadores mais avançados, tanto do Benfica como do futebol do Porto, um era búlgaro, outro era ucraniano. A pergunta que lhe queria pôr é esta. Admite a possibilidade de vir a utilizar nas situações nacionais os jogadores naturalizados, porque começam a ser muitos? Essa é uma das questões que foi abordada no projeto que eu apresentei em novembro. É algo que transcende a decisão do César do Nacional. Eu penso que nós temos que refletir em conjunto relativamente às opções que alguns jogadores tomaram de se naturalizar em português. Não cabe ao César do Nacional por si só ter o direito de excluir ou incluir na seleção nacional portuguesa os jogadores que fizeram essa opção. As condicionantes que eu pus estão escritas, foram em devido tempo apresentadas à Federação e ao país futebolístico. Penso que elas serão julgadas em devido tempo e será tomada uma decisão relativamente a todos esses casos. De todo modo, mais importante do que ganhar jogadores estrangeiros naturalizados é nunca perder os jogadores portugueses na seleção nacional. Muito obrigado, professor, e felicidades para a seleção nacional. Muito obrigado. Quem não vai marcar nenhum golo neste Portugal-Bulgária foi quem marcou o golo mais apreciado pelos espectadores do Grande Área no passado fim de semana. Foi o sueco Schwartz e foi o segundo golo do Benfica no jogo com o Boa Vista. No 5º Campeonato da Europa de Altrofilismo, disputado em Loures, as portuguesas mostraram que são mulheres de força. Havia quem esperasse melhor, porque elas já fizeram melhor, mas era bom, seria bom que em todas as modalidades do desporto português se portasse assim tão bem. Terminaram hoje as provas do Campeonato da Europa Feminino de Altrofilismo. Nesta quinta edição, o domínio foi para as atletas bulgues, nomeadamente de... E fecha aqui a Grande Área. Uma que afinal não tão grande que coubessem alguns outros acontecimentos que talvez gostasse ter aqui. Deixamo-lhe com o Joaquilo Trias, o Tomper Safiada, enquanto lhe desejamos uma grande semana. E como sabe, domingo à noite, cá esperamos por si, à entrada da Grande Área. Boa noite. 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 Tchau.